Ok? Então primeiro eu gostaria de convidar alguém representando o Cephisa para entregar o prêmio para a terceira colocada Com o tempo de 29 e 4 Me ajuda com a sua letra aqui Queria uma salva de palmas para receber Sidney Ribeira da Cunha Terceiro colocado feminino Muito bem, o Cephisa vai estar entregando também aqui um prêmio Obrigado aí Cephisa pela participação Agora para o segundo lugar eu gostaria de convidar alguém representando a Escola Adventista que vai estar entregando o prêmio para a segunda colocada Que fez 28 e 25 É isso mesmo, 28 e 25 Olha só, rapaz, vou sair com muito prêmio daqui hoje Acabei de ficar sabendo que cada colocado vai receber um prêmio da Escola Adventista, do Cephisa e da NET aqui É isso? Então podem, antes da gente anunciar o segundo colocado, podem então o pessoal da Escola Adventista e da NET aqui Entregar então o seu kit aí para a terceira, para a terceira colocada Bom, uma salva de palmas Olha, fazendo esse tempo aqui Nesse terreno desafiador Então agora sim Segunda colocada É muito preto, gente Segunda colocada 28 e 25 Uma salva de palmas para a Carol Benetti Os patrocinadores já... Pera aí, fotinho aqui Ok Muito bem, então os patrocinadores já podem levar lá os brindes Serviço da Escola Adventista da NET aqui Muito obrigado aí pela participação, pela presença no nosso evento Vai faltar mão aí hoje E olha que bacana O troféu que elas estão recebendo da Corrida Caipira Foi feito de maneira sustentável Produzido aí pela artística A artista plástica Célia Tomé Olha que bacana Exclusivo ao máximo esse troféu E agora sim A primeira... Opa Ok Vou ouvir tudo aí Combe tudo Ok E agora A primeira colocada Com o incrível tempo de 27 e 44 Maria Malaquias Maria Malaquias Marita Marina Desculpa aí, cadê? O Renan tá cantando? Coro aqui Então, Marina Malaquias Parabéns 27 e 44 Primeiro lugar Muito bem Uma salva de palmas para as três Primeiras colocadas Incrível Opa Primeiro lugar também é Célia Bridge Não, já vai primeiro lugar Já tá bom Pode ir, né? Brincadeira Gente, patrocinadores Serviza Escola Adventista Inete aqui Primeiro colocado a Marina Segundo colocado a Carol E terceiro Terceira colocada a Sidney Mulherada mandou muito bem Ra- Ultima Juiz Terceira colocada Umente Humente Uw Imente K Master Obrigado.